Fala povo, se não bastasse o colapso na cadeia de suprimentos do ciclismo, ainda rola um negócio desse? Pois é, turma, saiu essa notícia aqui no Cycling Weekly, dizendo que ladrões fizeram um roubo de um carregamento da Shimano e eles roubaram peças suficientes para montar 10 mil bicicletas. De acordo com a notícia, um roubo audacioso e planejado roubou um caminhão, uma carga de caminhão suficiente para montar 10 mil bicicletas. A carga estava indo para a Bike Fun International, ou BFI, a maior produtora de bicicletas da República Tcheca. Eles montam 150 mil bicicletas por ano. Essa carga foi interceptada pelos bandidos, foi roubada, ou seja, essas bikes não terão que ter outras peças. De acordo com a notícia, o valor total das peças roubadas foi estimado em 10 milhões de euros. Pelo câmbio atual deve dar, assim, todos os reais. Tinham muitos componentes bastante caros de bikes elétricas, né? A Shimano é uma fabricante também dos motores de bikes elétricas e componentes, então isso também foi embora. A BFI e as autoridades acreditam que os criminosos tinham o setor de distribuição, não o setor, mas a empresa de distribuição, o departamento de distribuição da Shimano, que eles observavam, que eles tinham lá uma vigia em cima desse departamento e começaram a entender como é que funcionava a logística e falaram, bom, esse caminhão aqui tá saindo cheio de coisa, vai pra fábrica grande lá, vamos roubar. Engraçado que aqui na notícia eles contam como que foi o assalto, né? Eles seguiram o caminhão, quando o motorista foi dormir durante a noite, eles jogaram um gás na cabine pra desmaiar o motorista e aí eles roubaram a carga enquanto o motorista tava inconsciente. Então não foi um roubo daquele violento, a arma tá, não sei o que, renderam, amarraram o motorista, sei lá, e fizeram o roubo. Enquanto ele tava dormindo, eles foram lá, jogaram um gás pra que ele dormisse, pra ele desmaiar, sei lá, e aí eles roubaram a carga. Interessante isso. Aí fala aqui, você vê que o negócio foi bem arquitetado, né? Diz que pra eliminar os traços de, enfim, impressão digital, coisas que pudessem ser utilizadas pela investigação forense lá pra identificar quem são os ladrões, eles jogaram um extintor de incêndio no caminhão inteiro, tanto que vocês podem ver na imagem que tá tudo assim meio cheio de um pó branco, e isso aparentemente cobre as pistas que eles poderiam deixar, né? WhatsApp que você é o piritano. Ele falou que o roubo aconteceu no dia 21 de janeiro, mas que a notícia só saiu hoje. Então eles, aqui, até o diretor de suprimentos da BFI falasse que eles nunca viram nada parecido, né? E que também a Shimano não teve nenhum tipo de roubo numa escala tão grande na história dela. Então realmente é um negócio meio complexo. Como eu falei com vocês no começo do vídeo, durante esses últimos dois anos que o mundo virou essa confusão, teve um problema muito grande na cadeia de suprimentos do mundo da bicicleta, por dois fatores diferentes, né? Porque você teve uma explosão de demanda no mundo do ciclismo, por conta do fechamento de tudo e tal. As pessoas recorreram ao ciclismo para ser um meio de desestressar, praticar esporte e tudo mais. E, ao mesmo tempo que teve essa explosão de demanda, o mundo inteiro passou por um problema de suprimento de materiais básicos. Enfim, muitas fábricas acabaram sendo fechadas, lockdown e tudo e tal. E tudo isso acabou com o suprimento de produtos de praticamente tudo que você imaginar no mundo. Então, e bike também foi. Então você teve, ao mesmo tempo, uma explosão de demanda e uma retração de oferta, né? Tanto nos fretes, enfim, tudo. Tudo deu problema. As coisas ainda não se normatizaram e aí teve esse roubo aqui. Eu, particularmente, eu não sei, vou ser sincero com vocês, eu não sei se, por exemplo, há 10 mil bikes perto do estoque mundial de bicicletas que são vendidos, se é muita coisa. Mas, para uma única empresa é bastante coisa. Então, assim, é uma pena isso ter acontecido. Espero que eles peguem os bandidos aí, apesar deles terem sido bastante espertos. Vamos torcer para que eles não saiam dessa impunes, né? Bom, então é isso. Notícias aí para vocês. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, inscreve no canal. A gente fala mais depois. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho